É, pessoal, a cabeça ainda está inchada por conta do resultado de ontem. Mas a vida tem que seguir, né? Fazer o quê? Meio de semana já tem confronto novamente fora de casa contra a América Mineira. E eu resolvi gravar esse vídeo agora para fazer uma análise do desempenho dos nossos jogadores, do nosso treinador e da nossa torcida na partida de ontem contra o Atlético do ANS. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor na instituição futebolística mais importante desse país. Um, dois, três, quatro, cinco. Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Antes de mais nada, vou fazer um agradecimento a todos vocês que estão inscritos no canal. Ultrapassamos o número de 700 inscritos. Vou fazer a reverência aqui do jiu-jitsu, né? Do que os lutadores fazem na hora da aula. Ao mestre, aos companheiros. Agradeço a todos vocês, gente. Muito obrigado de coração pelo carinho, pelo apoio, por acreditar, por prestigiar o canal. E já vou aproveitando pedindo àqueles que não estão inscritos ainda para se inscreverem. Pedir àqueles que já estão inscritos. Bota a pilha na rapaziada para se inscrever. Para ver se a gente consegue atingir esse número de mil inscritos. Não deixa de dar o like também, que é muito importante. O YouTube recomenda o canal para as outras pessoas. Comenta. Isso é importantíssimo. O feedback de vocês é muito legal. Muitas coisas que eu falo aqui com vocês é em cima do que vocês comentam. Ativa o sininho de notificações. E está faltando mais alguma coisa? Acho que não. Se inscrever, compartilhar, like, sininho de notificações e comentário. Foi tudo. Hora de fluminensear. Vamos com tudo? Vocês já perceberam que o ânimo está muito legal, né? Gente, não tem jeito. Eu não sou profissional. Eu não tenho compromissos com patrocinadores aqui no canal. Então, eu vou externar aquilo que eu estou sentindo. E, infelizmente, ou felizmente, como vocês preferirem, o Fluminense tem uma influência muito grande na minha vida. Se o time tivesse ganho ontem, pô, meu ânimo estava maneiríssimo. A semana ia fluir, que é uma beleza. Mas perdeu. E aí a gente fica com essa cara aí. Não tem jeito. Tenho certeza que um monte de vocês está se sentindo da mesma forma que eu. Era um jogo que eu botava muita expectativa na vitória. Pô, sem pilha. Eu estava achando que era vitória ontem, vitória quarta. Maracanã lotado no domingo com uma vitória. E a gente, ao final da rodada, ser pelo menos o segundo colocado. Aí vocês imaginam a frustração que eu estou sentindo. E, assim, eu gosto sempre de gravar os vídeos após ver o canal das galeras. Dá para os Fluminensear, né? Leandro Quintela, André, Gabriel Amaral, Vilela, Pedro Rangel. A rapaziada que faz as análises aí. Os grupos de WhatsApp também são muito bacanas. Pô, o pessoal sempre debatendo em alto nível ali as coisas relacionadas à nossa instituição. E isso me dá um... Como é que eu vou dizer? Um gabarito grande para falar com vocês aqui. Um conteúdo muito bom para falar com vocês. Então, eu vou começar a análise do time, mas deixando bem claro para vocês o seguinte. No meu entendimento, a expulsão do David Braz comprometeu todo o trabalho do Fluminense. Todo, todo. E eu vou comentar sobre tudo. Escalação inicial. Sei que uma galera está reclamando que o Bigode começou, o Ayrton começou, o David Braz. Vou falar de tudo nessa análise. Começar, óbvio, pelo nosso goleiro, Fábio. Muita gente falando, pô, o Fábio falhando naquele gol. Pessoal, eu, eu, é a minha opinião, tá? Quem quiser discordar, fique à vontade. Na minha opinião, o cara foi muito feliz no chute que ele acertou. Chutou onde o goleiro não pega. O goleiro, naquela situação ali, ele fica naquela, se adianta um pouco para antecipar uma enfiada de bola ou se ele volta para, de repente, se o cara arriscar um chute, ele defender. Só que o problema é que o cara arriscou o chute que foi muito feliz, pô. Foi muito feliz. O cara matou no peito, mal deixou a bola cair, já mandou, pô. Ah, mas ele, tudo bem, vamos colocar aqui que ele tenha falhado. Gente, vocês viram quantos gols o Fábio salvou? Viram? Vocês viram? Salvou muito gol, cara. Meu Deus do céu. O jogo foi 2x0, poderia ser no mínimo 5. E o Fábio, cara, eu vou falar duas falhas aqui dele. Uma contra a Olímpia, outra contra o Atlético Mineiro, né? Que ele foi sair jogando, deu no pé dos caras. O Fábio falha em jogo que o Fluminense ganha. Ele tem estrela. Ah, mas a gente foi eliminado por causa da falha do Olímpia, do contra o Olímpia na Libertadores. Não, eu não acho. Eu não acho. A gente perdeu vários gols aqui. A gente foi esmagado pela arbitragem, tanto aqui quanto lá. Para quem não se lembra, o Délis Ortiz, Délis Ortiz, esqueço o nome desse cara. Délis González. Eu não lembro o nome dele. Ele pisou na cara do André, aqui no Engenharão. O juiz não deu nada. Aquele malandro que foi driblado pelo Luiz Henrique. Ele quase acabou com a carreira do Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi quebrado. Só voltou a recuperar o futebol agora. Tomou nem amarelo. Lá a gente foi extremamente prejudicado. O lance que originou a expulsão do Nino. O Nino sofre e falta claramente. Gabriel Teixeira perdeu o gol cara a cara. Aí tem Felipe Mello e Bigode que perderam o pênalti. Então assim, eu não vou botar a culpa única exclusivamente no Fábio. A culpa foi coletiva. No jogo contra o Atlético, jogo de três pontos, ele falhou, mas o time ganhou. 5x3. Então não tem nem que ficar dando muita repercussão à falha dele, não. Não achei falha dele no jogo de ontem. E eu acho que ele salvou a gente de uma goleada. Lateral direito, Samuel Xavier. Nitidamente percebe-se que o ânimo do cara é outro. O cara está com um astral lá em cima. está com moral, está partindo para dentro, está marcando bem. Mas é um dos que foi prejudicado pela expulsão. Aí você vem para a zaga. Manuel. Manuel está jogando muita bola. Está jogando demais. Hoje, na minha opinião, a zaga titular tem que ser Manuel e Nino. Quando o Nino voltar. Por quê? Vou falar do David Braz agora. Por que o David Braz é ruim? Está mal? Nem acho isso tudo, gente. Eu acho assim, o setor do Fluminense que menos preocupa é a defesa. Qualquer um que colocar ali está bom. Aí o pessoal está metendo malha no David Braz porque ele perdeu na velocidade para o Tchurim. Eu falei no vídeo anterior e volto aqui a repetir. Cara, se fosse contra o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, o juiz não ia expulsar ali, gente. Um 20 minutos de jogo não ia. Eu te falo mais. Se o juiz olhasse para o Tchurim e falasse, levanta, cara. Vocês trocaram um empurrão aí. Tu meteram a mão no peito dele, atirou do teu braço, te deu um chega para lá. Vila que segue. Estava bem feito. Ah, deu falta, mas ele viu que estava muito longe do gol. O David Braz estava correndo com ele. Então, assim, não era aquela característica de... Aquela jogada muito caracterizada de último homem. Tipo, o que o Luiz Alberto fez contra o Guerron na final da Libertadores. Que agarrou, literalmente, o cara para matar a jogada. Já tinha o amarelo e foi expulso. Ou então, uma jogada que o zagueiro vê que o cara está na frente, ele tenta dar aquela tesoura por trás e pega o cara. Ou seja, ele dá a tesoura. Se ele errar, o cara entra cara a cara, porque ele não vai conseguir levantar. Mas o David Braz estava correndo com ele. Então, eu não vou execrar o David Braz também, não. A expulsão dele prejudicou muito, mas teve gente falando que o cara fez de sacanagem. Teve outros falando que ele fez, porque se sentiu envergonhado por ter perdido na velocidade. Porra, eu não achei que foi isso, gente. Na boa, não achei. Acho, sim, que ele não deve ser titular, porque o Manuel está jogando muita bola. Para mim, é ele unindo. Mesclaria uma experiência com uma juventude. E eu, a categoria do Nino. Na lateral esquerda, Criciúla foi muito mal. Não foi nem sombra daquele jogador que ele foi contra o Atlético Mineiro. Tomou muita bola nas costas, mas quem quiser chegar para mim e dizer, pô, Leandro, mas também o time estava com um a menos. Pô, o Atlético Goianiense foi inteligente, abriu o jogo pelas pontas, sobrecarregou. Beleza, tranquilo. Mas ele ontem foi muito mal. Aí vem para o meio campo, o Ellington. É o famoso não fede nem cheiro. Não fez uma grande atuação, também não fez uma atuação que foi desastrosa, a ponto de a gente falar, porra, perdemos por causa dele. Na minha opinião, na minha opinião, a cabeça de área tem que ser Felipe Melo e André. E vou falar mais, se o Felipe Melo puder jogar, tem um jogador ali que, para mim, joga mais do que o Ellington. É o Calegari, pô. A dupla de cabeça de área no sub-20, sub-17, sub-15, eles sempre jogaram juntos desde pequeno, era André e Calegari. O Nonato, eu entendo que o Nonato tem que jogar um pouco mais à frente. Entendeu? Na minha opinião, o Nonato briga ali com o André. Mas dá para fazer uma composição do Nonato e André? Dá. Dá porque o André tem muita pegada, e o Nonato tem pegada também. E os dois, tem duas características interessantes. O André distribui bem o jogo, sai jogando com muita qualidade, e o Nonato chega muito bem na frente. Então, assim, como o Calegari está muito tempo fora, eu formaria essa dupla aí, caso o Felipe Melo não pudesse jogar, porque é um cara que agrega muita experiência, eu formaria com o André e o Nonato. Aí vamos lá, o Ganso não jogou, começou o bigode no lugar dele. O bigode foi mal, pô. O bigode não tem condição de ser titular. Concordo com a galera que reclamou, mas foi um cara extremamente prejudicado pela expulsão também. Ontem era um jogo que ele poderia render melhor. O Fluminense, quando começou a pegar a rédea do jogo, começou um pouco mal ali, aí teve a expulsão do David Braz, que comprometeu tudo, pô. O cara nem pôde mostrar o futebol dele, porque ele é atacante, teve que ser substituído, né? No caso, não, seria o Cano, mas não vai tirar o Cano. Ele tirou ele, sacrificou ele. Mas é um cara também que, no meu entendimento, não é para ser titular. Porém, não é esse lixo que a galera está falando, não, gente. O William Bigode está caracterizado dentro daquilo que eu chamo de elenco. O Fluminense tem um elenco de qualidade. Tem os 11 ali que a gente enxerga que tem que ser titular. E tem os outros caras que vão ficar no banco, que vão entrar no segundo tempo, no decorrer do jogo, que trazem muita qualidade. O bigode é um desse, pô. Você que está me vendo aí pode até achar que o bigode não deva ser titular. Agora, você falar para mim que o bigode não é um bom reserva, não é um cara para se ter no elenco, para entrar ali faltando 25, 30 minutos. Gente, todo time tem que ter jogador assim. Não tem, não existe 22 titulares. Tem gente que vai entrar no segundo tempo. Luiz Henrique se matou dentro de campo, tentou de tudo, fez uma jogadaça junto com, o que foi que fez aquela bola para ele? Acho que foi o Samuel Xavier que fez a bola para ele. Foi o Samuel Xavier. Pô, botou o Cano embaixo da trave, cara. O Cano perdeu um gol que nem minha sogra perde. Isso aí mostra que a gente não estava no nosso dia. O Cano perdeu um gol daquele é bizarro. Não estava no dia dele. Tudo que tentou, errou. Mas é um baita jogador, como eu falo, é um fuzil de última geração. Aí você tem o pessoal que entrou no segundo tempo. John Kennedy tem que ganhar ritmo. O moleque estava vindo de uma lesão. Não sei se está com a cabeça no lugar, mas é um jogador que tem que ter ritmo. Está muito tempo parado. Teve aquele outro atacante que entrou que eu não sei o nome dele agora. O pessoal está até reclamando que é empresariado pelo mesmo empresário do Fed e tal. tentou também, se matou ali para conseguir alguma coisa. Ah, esqueci de falar do John Arias. Jogou bola também. Jogou para caramba. Foi outro que se matou em campo, tanto na questão do ataque para levar o time ao ataque, quanto na parte defensiva. Se desdobrou, pô. Não tem o que reclamar do cara. Não posso reclamar dele. Se matou. Gente, o que nós torcedores temos que exigir sempre em primeiro lugar é disposição. O time mostrou. A questão da técnica, tem dia que tudo vai dar errado. Tem dia que tudo vai dar certo. Agora, o que não pode faltar é disposição. O cara não suar essa camisa. Isso aí não pode. John Arias se matou. Tentou de tudo. Mas o Atlético Goianiense a gente tem que dar o mérito também. Estava muito bem postado dentro de campo. Marcação, toque de bola, abrindo as laterais, recomposição defensiva. Os caras estavam bem. Estavam no dia iluminado, pô. Caio Paulista entrou naquela correria dele, naquela força física dele. Tentou de tudo também. Não deu. Mas quem que entrou? Iago? Acho que, se eu não me engano, Iago entrou, mas não pode fazer nada. Assim, não tem muito o que avaliar, gente. Porque, como eu falei no início do vídeo, a expulsão prejudicou demais. Comprometeu tudo. Não acho que o Diniz, se eu falar isso, eu estaria sendo canalha. Não acho que o Diniz errou na escalação do David Braz, apesar de achar que o titular seja Manuel e Nino. Nino não pode jogar. Ah, poderia botar o Lucas Fala? Beleza, mas ali é muito parelho, cara. Qualquer um que entrar, dá conta. Então, eu não vou dizer que a culpa é do Diniz, porque ele botou o David Braz. O David Braz foi titular o ano inteiro. Até pouco tempo atrás, a torcida estava vibrando com o cara. Aí, na escalação do bigode, concordo que errou, mas também não acho que tenha sido o erro capital que determinou a derrota da gente. E o Wellington, ele vem insistindo. Por quê? Porque ele colocou o cara durante vários jogos, o cara faz bem. Então, ele não pode sacar o cara assim de uma hora para outra. Eu acredito que no próximo jogo ele vai tirar o Wellington. É bem provado. Mas assim, o Diniz errou, na minha opinião, vem errando, né? Colocando o Wellington e errou quando colocou o bigode. Mas eu não acho que esse tenha sido o fator determinante para a derrota. Para mim, foi a expulsão. Agora, eu vou falar de uma situação aqui da torcida, né? Já avaliei o Diniz, avaliei o time. Vou falar da torcida. A torcida do Fluminense foi espetacular ontem. Pô, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mesmo tomando gol, incentivou, motivou, fez a parte dela. E aí, no final do jogo, a torcida cantou o hino do clube. Isso daí está gerando uma revolta, né? Está gerando uma polêmica muito grande. Gente, vamos jogar aberto aqui? Eu sempre jogo aberto com vocês. Eu não vou falar a torcida. Bravo 52. Quem puxa o canto da arquibancada hoje é a Bravo 52. É aquela rapaziada que tem um grande contingente, que se reúne ali no setor sul superior, que arrasta um monte de gente que simpatiza com a torcida. Eu mesmo sou um que gosto do estilo deles, como eles enxergam a nossa instituição. Gosto de ficar lá com meu filho porque eu gosto de cantar, de apoiar meu time. Então, assim, eles comandam a festa da arquibancada hoje. São eles que comandam o grito. Aí o pessoal falou, pô, o time perde, os caras ficam cantando. Gente, primeiro de tudo, ninguém tem que julgar como o outro torce. Já começa por aí. Se eles gostam de apoiar o time independente do resultado, vocês têm que entender também que tem gente que não gosta que vocês fiquem xingando e vaiando o jogador. Tem gente que entende que apoiar é o melhor caminho, tem gente que entende que xingar e vaiar se um ficar botando o dedo na cara do outro. Então, para não ter briga, ninguém, meu irmão, se mete no jeito de torcer de ninguém. Já começa por aí. E outra, para aqueles que estão criticando essa rapaziada, o que vocês têm que fazer é o seguinte, entender a proposta dos caras. Pô, Leandro, como assim? Do que você está falando? Gente, com que propósito foi criado a Bravo 52? Você já parou para entender isso? Para saber? Ou perguntou para alguém? Porque se você não souber esse propósito, você vai julgar o pessoal da Bravo, você vai avaliar o que eles fazem de uma forma completamente errada. Você vai gerar uma expectativa completamente errada. É como se você sentasse embaixo de uma mangueira e ficasse esperando o dia inteiro cair uma goiaba na tua cabeça. A Bravo não vai fazer diferente daquilo, porque a proposta deles, quando foram fundadas lá atrás, foi um pessoal que veio da Legião Tricolor, que foi fundado com a mesma proposta, criou a Bravo 52. Eles vão fazer isso, gente. Entenda primeiro qual é o objetivo deles, qual é a filosofia deles. Seria a mesma coisa que eu ficasse esperando que a Yang Flu apoiasse o tempo inteiro igual eles fazem e não vaiasse. E não tivesse pista como a Yang Flu tem, torcida organizada tem pista. Se bem que a Yang acho que está até punida. Hoje em dia não sobra nada, tem uns negócios na pista aí e tal. Como eles costumam falar, tem arquibancada, tem a pista. Eu não vou esperar que a Bravo 52 vá para a pista e eu não vou esperar que a Yang Flu faça o que a Bravo 52 faz na arquibancada. Vocês têm que entender, gente, é um movimento que aqui na América do Sul o único país que não abraçava era a gente. O pessoal do Rio Grande do Sul abraça, Santa Catarina também, a torcida do Cristiano é fantástica nesse sentido, os carvoeiros. Só que esse movimento cresceu, se alastrou. Ah, por que, Leandro? Assim, eu prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, só sobre o tema. Mas uma coisa eu adianto para vocês. Antigamente, quem é mais antigo sabe, era muito raro a gente jogar uma competição internacional. Libertadores, a minha geração veio a primeira em 2008. Só que hoje em dia o Fluminense sofre competição internacional todo ano, gente. Quando não é Libertadores é só americano, os caras viajam, os caras fazem amizades com a galera de outro país e influenciam. Só para... Não vou aqui dar aula de história para ninguém não, tá? A gente era monarquia, o Brasil era monarquia. Após a guerra do Paraguai, os militares, quando voltaram para cá, vieram com os ideais republicanos, porque os caras tiveram contato com soldados argentinos e uruguais, e paraguaios. É a mesma coisa, gente. Quando o Fluminense passou a jogar de forma internacional, os caras viajando passaram a ter contato com o que os caras faziam nos estádios afora. Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, Colômbia. Os caras têm contato, pô. Pô, que maneiro o que eles fazem. E não adianta, vai vir influência. Assim como a gente tem influência na música, influência em culinária. Você não senta num restaurante japonês para comer? Não chegou aqui a culinária japonesa? Não tem culinária chinesa, culinária mexicana? É a mesma coisa, pô. Era questão de tempo esse movimento da América do Sul se alastrar para cá, porque a proposta é muito boa, pô. Muito fácil. Pega eu, que sou pai de família. Então acho que eu vou querer ficar perto de torcedores truculentos, que cantam música de matar, de morrer, que os caras querem arrumar briga, ou eu vou ficar perto da Brava? Que canta músicas lindas, pega uma canção do Luiz Gonzaga, cria uma letra, pega uma canção do Jota Quest, cria uma letra, pega uma canção do Alceu Valença, cria uma letra, apoia o time o tempo todo. Para mim, qual é o melhor? Para o torcedor tricolor, aquele cara que é um cara normal, de família, que quer paz, que quer tranquilidade, que quer ver o jogo dele, qual é a melhor proposta? Então assim, eu só dei uma pincelada, tenta entender a proposta dos caras para depois criticar, pô. Tem gente que está falando, não, que eles estão cantando porque o presidente do clube botou eles no bolso, por isso que eles... Não é, gente, pelo amor de Deus, não é. Pode estar o Mário lá, pode estar o João Avelange, pode estar quem for lá, eles vão fazer isso, eles vão apoiar o jogo inteiro e se eles verem que o time correspondeu dentro de campo, como foi contra o Flamengo, o resultado não veio, mas o time se matou. Como foi agora que o time lutou pra caramba, eles vão aplaudir, pô. Eles vão reconhecer o esforço dos caras, pô. Tá bom? Avaliei o time, avaliei o treinador, avaliei a torcida, expliquei pra você o porquê desse comportamento da Brava 52. Prometo pra vocês um vídeo onde eu vou destrinchar muito melhor o tema, tá? E é isso. Acho que eu consegui dar minha contribuição aqui. Quem discorda pode meter a porrada nos comentários, aqueles que tem meu zap também, comenta aqui no vídeo, comenta no meu zap, pode vir, não tem problema. E só uma coisa pra fechar, quando eu jogo o link aí no grupo de WhatsApp pra vocês, não clica no vídeo não, clica no link, onde tá o link do YouTube no azul, que aí contabiliza a visualização. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, mais uma vez, saudações tricolores, e até o próximo vídeo.